Provavelmente nós vamos ter aí perto de 400 mortos nesse negócio. Uma das maiores tragédias, talvez a maior tragédia do país, uma das maiores do mundo, no caso de mineração, idem. E aí começa uma tentativa de politizar as coisas. Ah, você também politizou. Eu escrevi uma série de textos em que eu digo que o governo Bolsonaro e o governo de Romeu Zema não têm nada a ver com isso. Mas o que eles pensam, tem. E aí vão ter que segurar essa onda. Nós vamos ter que discutir isso, porque nós vamos ter que discutir a qualidade do controle ambiental. Nós vamos ter que discutir as regras de controle do meio ambiente. Nós vamos ter que discutir o que foi que se pregou durante a campanha. Até porque eu não estou sozinho nessa. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse a mesma coisa que eu disse mais uma vez. Mas nós vamos discutir isso tudo com cuidado. Porque eu não estou aqui nem para atacar Bolsonaro, nem para defender Bolsonaro, nem para atacar PT, nem para defender PT, nem para atacar Zema, nem para defender Zema. Eu estou aqui para tratar de soluções técnicas para que isso não se repita. Porque quando se colocam os números, não só da tragédia, mas também do setor mineral, da forma como ele é controlado, quando a gente considera as explicações dadas pela Vale, nós nos damos conta de que estamos diante de uma questão muito, muito, muito difícil de resolver e, acima de tudo, muito cara. E aí o país vai ter que fazer uma opção. Sem esse negócio de ficar fazendo chacrinha com a morte alheia. Deixa eu ter vergonha na cara. Vamos lá. Vamos fazer... Começamos pelo balanço, vai. Chega a 60 o número de mortos após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Desde a última sexta-feira, equipes de resgate trabalham na busca por sobreviventes. 22 corpos já foram identificados e 292 pessoas continuam desaparecidas. Ontem, um grupo de 136 militares israelenses chegou ao Brasil para ajudar nas buscas pelos sobreviventes. O apoio foi oferecido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui. Bom, evidentemente, esses números, como nós sabemos, esses 60 mortos, são 60 corpos encontrados. Os desaparecidos somam quase 300. Há de se presumir, a esta altura, que estão mortos, soterrados pela lama. Há áreas ali em que se supõe haver 6, 7 metros de lama. E não se consegue achar as pessoas. E, muito provavelmente, a maior parte nunca será encontrada, vai ficar ali mesmo. E aquela região vai ser uma espécie de cemitério. Reinaldo, um bombeiro falava que a força da lama atingiu 70 quilômetros por hora e ondas, se é que pode chamar de ondas, de entre 10 e 15 metros de altura. Você já imaginou? Imagina. Não sobra nada. Nós vimos containers torcidos. Imagina um container de aço retorcido como se fosse um troço de papelão. Então, você imagina a força daquilo. E aí, há muita coisa a discutir. Nós vamos discutir. Será que fazia sentido a área administrativa da Vale estar abaixo da represa, logo abaixo da represa, da barragem? Será que faz sentido haver comunidades morando na trilha de um eventual rompimento? A forma de construção das barragens faz um monte de coisa aí. Eu quero me concentrar neste posto e numa coisa na ajuda israelense, porque aí sim, aqui, aí está servindo ao proselitismo vulgar de esquerda. Ah, o que o governo de Israel está fazendo aqui? Mais uma vez, o governo de Israel fazendo demagogia, o governo Bolsonaro, andei lendo. Olha aqui, Israel participa de resgates desse tipo, de desastres naturais e tal, em todo o mundo. Eles são conhecidos por isso. Eles têm um pedaço do exército israelense que é especializado nesse tipo de resgate. Eles têm equipamentos especiais para isso. Qual é o mal que vem para cá? Ao contrário. E ainda que não possam fazer nada a esta altura para salvar vidas, para quem perde parentes, achar o corpo é fundamental. abre-se um rombo na vida das pessoas. Eu fiz uma crítica muito dura ao governador Romeu Zema, aquela frase imbecil dele, agora é resgatar corpos. Calma lá! Há muito mais do que isso ali. Aí eu disse, não! Há maridos sem mulheres, há mulheres sem maridos, há pais sem filhos, há filhos sem pais, há parceiros sem parceiros, há amigos sem amigos. Há histórias que estão debaixo da lama. E para quem fica, o desaparecimento de um ente querido sumir, pensem, coloquem-se no lugar dessas pessoas, a pessoa some. Quando morre um ente querido, é um sofrimento, é um sofrimento, mas se você vela o corpo, se você vai enterrar esse corpo, cremar esse corpo, fazer um ritual de passagem para que as suas emoções também, a sua afetividade, fiquem ordenadas, isso é uma coisa. O simples desaparecimento, ainda que você tenha certeza de que morreu, é outro. Aí você olha, é uma região que as pessoas moram, você olha para aquele vasto vale de desolação e de desastre e tem um ente querido seu ali em algum lugar. Então, se as forças israelenses estão aqui, se conseguir achar um corpo, já justifica. Dois, dez, não interessa. Ainda que a essa altura, insisto, parece pouco provável que você encontre sobreviventes. Mas isso é fundamental, sim. Ah, mas e aí? Será que isso está em troca da embaixada? Para! 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 Para com isso! Daqui a pouco eu vou pedir a demissão do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Não é porque ele tem algo a ver com a tragédia, é porque ele não está à altura do cargo, em razão de uma coisa que eu ando falando. Nós já chegamos lá. E aí, não tem essa. É preciso ter muita clareza nessas coisas. Ou você exerce um cargo público para explorar cadáveres, para explorar tragédia, para ideologizar tudo, ou você exerce um cargo público para tentar resolver problemas. Infelizmente, esse rapaz não está se mostrando à altura do cargo, porque, sim, caiu no colo dele um troço gigantesco, ele não tinha a menor ideia, ele estava lá dando entrevistas e atacando o controle ambiental, dizendo que é preciso fazer o autolicenciamento, que não sei o quê, o Ibama sendo tratado como lixo. Ah, isso quer dizer que o Ibama era um exemplo de funcionamento? Não. Ah, isso quer dizer que não tinha fiscal? Não, quer dizer que tinha fiscal fazendo um monte de coisa. Sim, tudo isso. Agora, o que aconteceu na Vale prova que o Brasil precisa de mais controle ambiental, não de menos. Ah, mas isso paralisa os negócios. Controle ambiental é eficiente. E, de resto, é mentira que paralisa o negócio, porque as duas principais commodities brasileiras são as minerais e as agropecuárias. Nos dois casos, existem controles ambientais. Se a gente conseguir um grande destaque nessas duas áreas, é sinal de que as coisas estão funcionando, mas que precisam funcionar ainda melhor. mas que precisam funcionar ainda melhor no sentido de haver mais segurança ambiental e mais segurança para as pessoas. A tese que venceu a eleição está furada. Pronto. É simples. O general Augusto Mourão, o Hamilton Mourão, já reconheceu isso. Misturei os generais aí. É muito general, a gente confunde. O Augusto é eleiro. O general Hamilton Mourão, vice-presidente, está reconhecendo isso. Isso não é uma invenção da minha cabeça. Sim, delinquências várias, houve. Nós vamos falar de uma delas que envolve o governo do Fernando Pimentel, do PT. mas a questão de fundo é outra, é muito mais complexa. Não vamos chegar lá. O que o Mourão andou dizendo sobre afastamento e direção da Vale, etc. Vamos lá. O vice-presidente da República afirma que o gabinete de crise criado após a tragédia de Brumadinho estuda afastar toda a diretoria da Vale. Está no comando do executivo por causa da cirurgia do presidente Jair Bolsonaro. O general Mourão disse o seguinte, essa questão da diretoria da Vale está sendo estudada pelo grupo de crise, vamos aguardar quais são as linhas de ação que eles estão levantando. Embora a medida esteja sendo avaliada, o presidente em exercício disse que não sabe se isso pode ser decidido pelo poder executivo. Mourão disse o seguinte, tem de estudar isso, não tenho certeza se pode fazer essa recomendação. Fecha aspas para o Mourão, que afirmou que os funcionários da empresa devem responder criminalmente caso seja comprovada a negligência da mineradora. Ele ainda disse que o meio ambiente sempre será uma bandeira do novo governo. Em outubro, o presidente Jair Bolsonaro havia declarado, ainda em campanha, que pretendia acabar com o ativismo ambiental. Chita, palavras do então candidato Jair Bolsonaro. É, sim, o meio ambiente apanhou muito nessa campanha, apanhou muito do candidato Bolsonaro. As entrevistas que o Ricardo Salles vinha dando, entrevistas absolutamente infelizes, e hoje voltou a dizer coisas ali que não fazem muito sentido e não vamos tratar do assunto. Olha aqui, será que o governo federal pode depor a direção da Vale? Não. Não vejo como. Sem um acordo, não. Os únicos que podem depor a direção da Vale são os controladores da Vale. E aí nós estamos falando de duas coisas. As ações preferenciais da Vale, que são aquelas que têm a preferência para receber dividendos, resultados da empresa, mas não dão direito a voto, a maioria está na mão de estrangeiros. Eles detêm 48% dessas ações. As ações preferenciais que dão direito a voto e que organizam o comando da empresa, aí a coisa muda de figura. O principal acionista é a chamada Vale Par, que tem 53,9% das ações. E aí tem um acordo de acionistas em curso com vistas à ampliação disso e, ao mesmo tempo, é uma história complexa, depois vocês podem estudar direitinho. A Vale Par está para ser extinta porque a Vale Par é um grupo de investidores, é um grupo de investidores que reúne a Litel Participações, Bradespar, Mitsui, BNDES Participações, o Banespar. BNDES Par. Isto, ainda que, por exemplo, a Litel Participações seja formada por fundos de pensão, o fato é que o controle da Vale é privado. Ainda que o BNDES participe, não tem maioria para impor uma nova direção para demitir a direção. O governo não tem maioria para isso. Para mudar a direção da Vale, só os acionistas que controlam a Vale. Portanto, a Vale Par, agora, se a Vale Par for dissolvida imediatamente o que não está nos planos e houver uma recomposição ali com gente com direito a voto, pode até ser, não vejo. Agora, por outro lado, é claro que a situação da atual direção está muito difícil. E aí, deixa eu dizer uma coisa, o troço é bem mais complicado do que parece. Eu publiquei no meu blog, tem link lá, mas vocês acham, na página da Vale, tem uma circular da Vale tratando do desastre e explicando todas as medidas protetivas tomadas para evitar o rompimento da barragem. Existe monitoramento 24 horas, existem os sistemas de monitoramento, existem os equipamentos para indicar que pode haver ali terreno em movimento. A própria empresa faz a verificação, contratou uma empresa alemã que atestou a segurança desta barragem, barragem esta que estava inativa, ela não estava recebendo rejeitos novos. Na verdade, ela estava pronta para um processo para iniciar o chamado descomissionamento que é para acabar com ela, tirar os rejeitos ali, usar o que poderia ser usado e tirar aqueles rejeitos. Então, veja só, a menos que a Vale tenha mentido de forma deliberada, de forma dolosa, e sinceramente eu não acredito nisso, a Vale tomou todas as providências para que o rompimento não acontecesse. Até porque, veja só, desses prováveis 360 mortos, quase isso, né, esse grande número desaparecido, a larga maioria é de funcionários da Vale. Eu insisto, o centro administrativo da Vale estava abaixo da barragem, no caminho da lama no caso de um rompimento. e isso faz supor que há uma convicção de que não vai romper. Especialmente com toda essa segurança técnica que estava sendo dita ali, assegurada ali. e, no entanto, rompeu. E quando rompe, aí você não tem controle dessas coisas. É por isso que eu bati muito duro e vou fazê-lo outra vez no programa do senhor governador Romeu Zema para o meio ambiente. Está lá no meu blog, vai ler lá o que se prega ali é o relaxamento dos controles, o que eles chamam de inversão do procedimento, ou seja, simplifica-se a concessão da licença e aí diz o Zema, caso aconteça algum problema, aí a multa tem de ser implacável. Que multa devolve 360 vidas? Que punição devolve as 360 vidas? Pior, ainda diz que a segurança ambiental da Boate Kiss e da barragem do Fundão e Mariana não impediram os acidentes. Quem disse que tinha segurança ambiental? O que se constatou no caso da barragem do Fundão era a falta de segurança ambiental. No caso da Boate Kiss, idem, nove itens de segurança não se respeitaram ali. Além de tudo, é uma bobagem. é preciso aumentar o controle do Estado sobre isso e não diminuir. Quando eu digo controle do Estado, não é sobre o controle da mineradora, da fiscalização. acontece que há 24 mil barragens no país. Se você considerar todos os tipos de barragens. 24 mil. 790 são barragens de rejeitos de mineração. 42% dessas 790 estão em situação irregular. segundo a Agência Nacional de Águas. Há 34 órgãos de controle de barragens no país. Aí a gente fala nossa, que montem. Isso tudo significa 154 funcionários. 154 fiscais. Depois de Mariana, sabe qual o percentual das barragens que foram verificadas pelos fiscais uma vez? 3%. Não, se você considerar o número de barragens, até que os acidentes são poucos. Opera-se com razoável segurança. O problema é que quando o acidente acontece, há mais. e é por isso que esse negócio de ficar fazendo guerrilha de quem é culpado é uma porcaria, na verdade, e aqui eu peço que vocês pesquisem, existem formas de fazer barragens. As barragens, estudem lá, aqui no rádio não vou conseguir explicar no detalhe, as barragens passam por um processo de alteamento, de elevação das bordas. E há duas maneiras de fazê-lo, a montante e a juzante. Isso quer dizer o quê? A montante é aquela, quando a gente vê de fora, a gente vê aquele monte de degrauzinhos. Quando você olha o corte interno dessa represa, dessa barragem, você vai ver que, na verdade, cada... E aí vão se formando níveis internos, você vai fazendo os degraus que tem do lado de fora e também tem do lado de dentro. E quando você olha isso, você vê que, na verdade, é apenas uma camada de rejeito, que eles usam o próprio rejeito sólido para fazer, que separa a água do ambiente. Aquela água fica batendo ali o tempo inteiro. E existe uma outra forma de construção, que, quando você vê do lado de fora, vira um paredão, que é o tal da juzante, os degraus vão sendo internos, que você vai sobrepondo camadas. Sobrepondo camadas. Nesse alteamento. Só que isso tem um limite de elevação, é muito menor do que a outra, ocupa muito mais espaço e é brutalmente mais caro. A maioria das barragens no Brasil tem esse alteamento, esse processo de elevação das bordas à montanha. Por exemplo, isso é proibido no Peru, isso é proibido no Chile, que são países sujeitos a terremotos. porque qualquer tremor mínimo põe em risco esse troço. Mundo afora, esse tipo de barragem está sendo desfeita. Seria preciso, no Brasil, também, acabar com esse tipo de barragem. Isso tem um custo não calculado. Não sendo o caso de fazer isso agora, é preciso que se inicie, então, um trabalho para retirar as comunidades que estão, insisto, na rota de um eventual rompimento dessas barragens. por mais que a Vale assegure que tinha todos os laudos técnicos dizendo que aquilo não ia romper, e eu não estou dizendo que estivesse mentindo, ter um centro administrativo abaixo, logo abaixo da represa, aí ia querer brincar de Deus também. E houve três anos para tirar esse centro administrativo dali depois do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, três anos e meio. Pior de tudo, as pessoas que foram vítimas em Mariana até agora não tiveram a devida reparação, porque tudo isso vai parar na justiça. E estão com suas vidas presas naquele desastre até hoje. Sim, é preciso saber se há culpados ali, é preciso ver se houve negligência, é preciso responsabilizar, enfim, tudo isso tem de ser feito no seu devido tempo. Agora, sem a baixa exploração política e mudando, é preciso mudar, olha aqui, é preciso mudar o entendimento de mundo aí. É perfeitamente possível conciliar os negócios da mineração com a segurança do meio ambiente e a segurança das pessoas. É por isso que a civilização existe. Eu bati muito duro no vice-presidente do novo, nem me lembro o nome do rapaz de Minas, que vai para o Twitter no dia seguinte à tragédia, ele diz, ah, é tudo muito dolorido, como ele disse, ele quis dizer doloroso. É, mas a Vale é uma grande empresa e sem empresa não tem trabalho e sem Vale não tem avião e sem Vale não tem carro. Ora, deixe de ser ligeiro. Evandro Negrão Jr. Deixe de ser ligeiro. Por um acaso, alguém está dizendo que a Vale é desnecessária? Por um acaso, alguém está querendo fechar a Vale? por um acaso, alguém está dizendo que o mundo, o Brasil, não precisa de ferro? Alguém está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Eu não sei, não vi lugar nenhum. Agora, que o padrão ambiental do setor é ruim? É. E uma reunião à vida no conselho que cuida dessa área em Minas evidencia isso. Mas vamos para o comercial e a gente volta a esse assunto. e a gente volta